Aê moçada, é hoje dia 29, nós estamos aqui no Cabreuva, no pesqueiro Garça Branca. Hoje vai rolar, sabe o que? A terceira e última etapa classificatória. Então bicho, show de bola, o pessoal já está todo mundo reunido aqui, já vão para o sorteio. Os peixes já estão pulando lá e eu estou com muita vontade de mostrar tudo o que vai rolar aí. Muitos colegas, todo mundo na ansiedade mesmo, né? E bora lá, é isso aí. Pessoal, eu fui beber um cafezinho, enquanto vocês dão uma olhada nisso daí, depois a gente se encontra lá embaixo, beleza? Fui! Cuidado à largada. Nós vamos conhecer os camaradas, vamos ver aqui o pessoal já se arrumando na raia, batendo papo. Caiu o pessoal, olha, caiu o Natalino na semana passada, vai escapar peixe hoje, Natalino? Não, hoje eu não vou pescar, só vou orientar os caras aqui, porque ele não sabe pescar direito, então eu vou orientar ele. Ah, que maria, vamos ver os orientados aí. Cadê o outro orientado? Está aqui, olha. Eu sou o aluno. Mais um, está cheio de aluno. Esse é o grande boi, você vindo aqui, olha, ele que vai te atender, olha. Entendeu? Mas não deixa ele passar o passaguá no peixe não, que ele corta a linha. Eu gosto de bater na coluna. Mais um parceiro aqui, já se preparando. Eita, nossa, você vê se a vara está reta, meu? Se ela vai entortar. Aê, mano. Olha, essa linha aí está bamba, aí, velho. Ah, por enquanto, já já ela estica. Beleza. Aqui, olha. Tudo bem? Olha, de novo. Se Deus quiser. Sucesso para todo mundo aí. Valeu, é isso aí. Obrigado. Aqui, o Wanderson, olha aqui, olha. E aí, pessoal? E aí, gordinho, simpatia. Está aqui mais um. Bom dia, galera. Olha, eu sou. Rapaziada, vamos lá. Vinhedo na filha. É isso aí, pessoal de Vinhedo representando, bravo aqui. Está aqui mais um. Moçada, todo mundo aí, olha. Está aqui, olha. Filma o campeão. Está aí. Filma o campeão. Está aí. O cara do teu vizinho não gostou, não. Está aqui mais um participante aqui, o Japinha. É isso aí. Falou que comprou uma boia que só flutua. Mas que ele vai esperar que afunda, né, Rapaziada? É que afunda. É isso aí. Ela escondeu, mas ela estava no zap zap. Está aí, olha. Bom dia. Mais um parceiro aí. Já preparou tudo? Está aqui no esquema aqui. Aqui, olha. Olha lá. A boia dele tem até... A cebadeira dele tem até nome, meu. Quero ver quem pega. Aqui, olha. Ele correndo com água. Você estava ajoelhado. E eu vi que você quase escorregou. Estou rezando. Hã? Estou rezando. Estou vendo. Vamos ver o que ele está plantando aí. O meu, você está parecendo um restaurante italiano. Cheio de massa, meu. Olha o dedão da semana passada aí, ó. Está aqui os fiscais, ó. Está lá para ficar. Está vendo quanto? É? Está aqui. Aqui não dá para ficar fiscais. Não, aqui eu... Olha o dedão da semana passada. 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 Johnny, meu. Ô, Johnny. Você não serve para nada, moleque. Pegou na mão. Só porque você já está classificado. É. Mas eu pego ele na final. É. Você se ferrou. Quem vai ganhar vai ser teu pai, Johnny. E é isso aí. E é isso aí, tá? Mostramos para vocês aí. E agora, o pessoal já está prontinho. Esperando para a ordem para iniciar a brincadeira, tá? O pessoal é espírito esportivo maravilhoso. O tempo hoje não está chovendo. O tempo hoje não está chovendo, mas ele está meio que nublado. Bom atrás dos tambas. E é isso aí. Nós vamos estar por aqui, curtindo com esse pessoal e vendo o que vai acontecer. Beleza? Fui. Olha só quem está. Olha só quem está saindo o primeirão aqui, ó. É o parceiro Evandro. E tem mais um lá no fundo, ó. Tem outro lá. Hein? Você está brincando comigo. Foi. Olha o Zeca aqui, ó. Já tirando dele o primeiro do dia aqui, ó. Tá? O do Evandro lá escapou, mas o do Zeca não vai escapar, não. Por sempre que ele escapa. Não, não vai escapar, não, Zeca. Pelo amor de Deus. Trabalha direito esse trem aí. É caixa. Dá uma moeda. Olha a figura. Torneio do Garça começando a milhão. Mil por hora. Saiu aí quatro, cinco peixes. Olha o repórter. O Donão gravando ali, nós gravando aqui. O vídeo interno. Vai, ó. Garça branca. A tingona ali, ó. É, lindona. É caixa, maluco. E aí, moçada. Estamos aqui, ó. Garça branca. Terceira fase do campeonato. Temos uma voltinha aí. O pessoal está usando... Da semana passada para essa, tem algumas diferenças. Eles estão usando mais de fundo. E quem está usando pino, está usando um chicotinho de uns 80 centímetros, mais ou menos. Tá? E uma outra coisa interessante. Está saindo peixe lá no fundão. Lá no fundão está saindo peixe. Então, já saiu um aí de 15 trovas lá. Muito legal, gente. Hoje, o bicho vai pegar. Então, vai estar legal pra caramba aí. Bastante peixe, hein? Fui! É caixa? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Música Música Tá aí a briga do pai e o filho e o coitado do peixe pai e filho quebrando o pau e o coitado do peixe com uma dor na boca do cacete olha a bagunça ô Johnny, você é zoado hein velho pelo amor de Deus olha a bagunça que você deixou pro teu pai aqui ele não vai pescar amanhã não olá rapaz ferrou Johnny, você tá na roça aí é então vai pescar amanhã tá aí ó o homem da manhã toda na seca e agora que saiu um vamos ver vamos ver o tamanho do cabra que tá vindo aí vamos ver o tamanho do cabra que tá vindo aí eu vou ver o tamanho do cabra que tá vindo aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí foi mais ou menos assim. Pega, pai. Pelo amor de Deus, pai. Pega. Pega o peixe, pai. Um mole e um, pai. Pelo amor de Deus, rapaz do céu. Ó, que choque pobre. Vai, pai. Vai, pai. E, pai. Vamos, pai. Vai, 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 vai. Ó, pessoal, tá encerrando o primeiro tempo da terceira e última etapa. Da etapa classificatória. Beleza? E já saíram muitos peixes aqui de manhã. Só agora de manhã, já saíram 13 marroás aí. Só tem um cara aí, um rabudão. Só ele já pegou 60 quilos. Brincadeira ou quer mais? Então, agora o que nós vamos fazer? Vamos almoçar com eles. E vamos mostrar toda a brincadeira da parte da tarde. Esse pessoal aqui, tá todo mundo doido pra pegar peixe. E eu, tô louco pra ver os peixes dos carros. Bora lá, vamos comer, mano. Vamos, bora. Vamos aqui com essa turma aqui. Hoje tá muito divertido, muito gostoso. E agora vai chegar o segundo tempo. Depois do almoço agora, né? O pessoal já tá saindo surteado. O pessoal já tá indo pras raias aí. E nós vamos acompanhar essa bagunça aí. Porque o negócio tá muito gostoso, muito divertido. Beleza? Então, bora lá. Vamos ver o que vai acontecer de tarde aí. Que ainda tem muito chão até as 18 horas aí. Bora? Então é isso aí. Que ainda tem muito chão. Aê, hein, Bodocas. Aê, Johnny. Tamo junto, moleque. Barcelão. Aqui, ó. Vamos ver se dá pra classificar aí na final. O teu nome? Joe. Joe. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Vai andar tudo de novo E aí 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 É isso aí moçada, encerro essa aqui hoje, 6 horas da tarde, já terminou, o pessoal está tudo lá para dentro, acertou nas pontas, foi embora, tem tudo, e foi um dia maravilhoso de pesca, muito peixe, 37 peixes, 373 kg de peixe saiu hoje aqui, tudo peixe grande, numa média aí de 10,81 kg, essa foi a média, não é que foi o peso, teve peixe aí hoje que saiu com 16 kg, 16 e alguma coisa, então essa foi a média, 19 pessoas pegaram o peixe, 3 foram desclassificadas, porque só classifica 16 pessoas, e o que acontece, para outra semana, dia 12, vai estar o que? A final, a grande final, então esses classificados vão disputar os prêmios maiores aí, hoje pessoal, foi um dia maravilhoso, peixe, muita diversão, um espírito de esportividade muito legal, o peixe estava manhoso, exigiu muito do pessoal, em termos de ir atrás dele, era de fundo, era de palminho, era, tem caro de tudo, anteninha, tem tudo, mas saiu no meio de 50 pescadores, tá? Muita gente perdeu, beleza? Então pessoal, fica aí o torneio do Gacha Branca, aqui a última etapa classificatória. Acompanhe pelo nosso Facebook, a Torneão do Pesca Náutica, e também pelo Facebook do Gacha Branca, tá? As novidades que vão acontecer em duas semanas, porque daqui a duas semanas, volta todo mundo para cá de novo, para disputar os prêmios maiores. Aí o bicho vai pegar, sabe por quê? Só vai ter os campeões, só vai ter os classificados, beleza? Então, com isso daí pessoal, agradecemos muito a Deus pelo dia que deu hoje, foi um dia maravilhoso de pesca, um dia muito gostoso, né? Onde a esportividade, a união, a tranquilidade e a diversão imperou, tá? Ao raiar do sol, até agora, beleza? Então, fica aqui, meu abraço para vocês, fiquem com Deus, fui! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!